Música Chegou o dia corintiano! Hoje, quarta-feira à noite, na capital paraguaia, no estádio La Nueva, Ola Azul Graná, o Corinthians, do técnico Tiago Nunes, estreia na Copa Libertadores da América, fora de casa, contra o Algos Clube Guarani, do técnico Gustavo Costas. O Timão não relacionou Ramiro, Danilo Avelar e Michel Maticedo, todos no departamento médico, e o jovem Pedrinho, que está com a seleção pré-olímpica. Música Já ontem à noite, pela partida de Ida, muito conservadora da chave 7, na segunda fase da Copa Libertadores da América, na capital chilena, com protestos dos torcedores da arquibancadas do Estádio Nacional de Santiago, o Internacional do técnico Eduardo Codê, empatou 100 gols fora de casa com a Universidade de Chile, do técnico Hernán Caputo. Música E o Colorado gaúcho decidirá o seu futuro na Liberta, em casa, diante da mesma Universidade de Chile, que não terá o meio argentino Montijo, expulso na partida de Ida, na próxima terça-feira, 11 de fevereiro, às 7h15 da noite, na Arena do Beira Rio, em Porto Alegre. Vitória colorada por qualquer placar, basta para a classificação. Empate com gols ou vitória simples garantem a classificação aos chilenos, e em caso de novo empate em 0x0, a decisão será nos pênaltis. Música 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 Música